o salve meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte eu vou fazer aqui uma rumble tem tempo que eu não faço viu inclusive mas eu vi que tinha um time ali parado montado mais cedo eu fui gravar um vídeo e vi que eu tinha um time parado eu eu queria ver um negócio tava gravando sobre o Ivetal e aí eu vi que eu tinha um time ali que simplesmente tava ali de boa paisana não me lembro quando eu montei esse time eu tô com time inclusive eu achei o time até bom tá modéstia nessa parte não achei ele ruim não vamos lá ver então o que que ele quer a gente tá aqui do ladinho que eu tô querendo pegar o meu raio Diego chá ele tinha tempo que eu não fazia chá ele antes aí galera tá até perguntando olha aí nada de vim esse ovo já já foi muito viu galera muitos 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 mas como sempre né a gente sempre demora muito olha só já fiz até os que o que coisa boa aqui ó ó o snorlax de maldição tem tempo que a gente não traz tá ó fera almoço eu tô testando eu fiz ela para ataque e retorno e eu nosso tanker barra sei lá é o que vai carregar né esse aqui ó esqueci o que que fumo era o bode faz mas vamos embora só dá ali mano ó nossa mas já comecei logo contra o maluco que tem vantagem contra eu ó já vi que eu sou rapidinho gostei eu gostei muito tá e isso me agradou ele falou demais acho que pensou que eu ia que eu ia tirar sei lá eu sou errado né não não faria isso e o cara já entregou o cara já entregou que isso ele tá pegando fogo mano o que 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 se passa com esse maluco meu deus olha lá e aqui o cara pois a berry errada e deve ter sido mano deve ter alguém tá aprendendo é possível e se lombra o nosso único que eu tô dando nele é o terremoto e aí é um terço e não é deu crítico safado mano e cara esse eu acho que do zé se é um dos melhores porque montanha ó roubado ele não funciona contar alguns específicos mas em geral tomar dois e fiquei queimado né que eu não tô usando a berry lá como é que eu ia adivinhar que eu tenho um maluco de eslombro para dessa canseira na gente e o meu dano caiu agora também da matéria eu acho que eu dois tebe aqui agora é a beleza é estranha esses que o nome não sei o que solar sendo que ela é metal né galera e o zé cronzinho ali e aí ó agora eu não tô mais causando aquele dano e a mano podia deixar morrer logo que eu quero testar a feromuça e deixa eu matar e o que que esse cara fez mano E aí e aí ele errou o que acontece é raro mas acontece com frequência tá galera vamos perfurar assim que já era e aí morre e ainda mais que eu tô bufado e chão morreu não vixe ele errou morreu e cara talvez não ficou bom essa viúdia dela não viu estranho de eu errar ali já me deixou meio eu com medo tá ligado e dá um sor de dança aqui e aí o ué e é deve ser ele devia tá testando o time né para ver se ia compensar ou não capaz que ele viu ali já desanimou fornã e aí ó interessante isso aqui tá e aqui é safe eu acho se for ataque de fogo talvez não é safe mais não viu galera pode ser que eu leve o ré aqui e e vou dar o golpe solar só para ai ódio e o ataque de fogo mesmo mano e eu arranquei nada de dano e eu ganhei o buff agora e morreu e o arceus não esperava por essa e não esperava por essa né arceus tô ligado mano cinderace e um chernas ali também não vi ou eu tô errado ah vá sério mano entrou quem e eu não sei quem que foi ó feira moça dá dano eu vou de feira moça então e eu só dá o retorno beleza vou dizer se eu vou de scissor e aí e aí o que eu sou de dança Zinho aqui e se acerta nos mantelar acertei e pode ser que ela tem flama né tipo vai ser uma das poucas plis que faz isso mas pode ser que tenha da outra sua residência aqui e agora é só rezar para o soco bala pegar ó né que pegou errei errei de novo caraca agora ferrou e ela já usou três cura e nós tinha que ter acertado aquela hora aí agora foi de base o cara eu não uso essa build aí mais ó e não usa essa build mais porque nossa aí me quebra e me quebra muito o cara safado mano estou com bala agora mata eu não esperava que ele ia fazer isso nunca mano não eu sei que ele tem mas eu não esperava tá ligado e nossa parece que o cara só tem pokémon para pegar meu scissor velho nossa arranquei nada é um soco bala que eu vou morrer mesmo nossa arranca nada dele soco bala e aqui que será que ele ele não não quis usar um de calor e tem que bater esteve né mas eu acho que aquilo lá nem é super efetivo ou é e aí o ok ele vai entrar com o chernas e vai entrar com chernas e eu não tava prevendo galera quase que eu caí num bait é quase que eu caí num bait galera quase 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 mas faltou muito pouco e muito pouco mesmo e porque é o seguinte o chernas e e o chernas ele ia dar a geomancia e eu ia ficar ferrado e tá eu tô mais dois e um acho que não dá mais uma maldição e eu podia só atacar né eu acho que deixa ele ter que a gente já causar apuros aí no chernas né não vamos atacar porque eu acho que o porque eu acho que eu já tô com dano suficiente pra causar um dano legal nele eu já tô mais três mais três acho que eu já dou um dano legal pancada corporal e aí ele não esperou não safado cara você acha que ele não percebeu o que que eu ia fazer e eu perdi o cis olha a gente ainda tem esse aqui e é mais pelo menos ele não teve a chance de bufar tipo assim galera quase que eu ganho um combo reverso aqui porque aconteceu o seguinte ele ia entrar com chernas eu não ia ter pokémon para matar ele antes de bufar gelmancer sacaram não sei se vocês entenderam essa play aí mas era isso e eu vi que tava morrendo os bichos muito rápido aí que eu lembrei que tinha um chernas a gente ia levar um uma virada de 6 a 1 ali fácil mas deu bom final deu bom é o que importa mas quase dava ruim quase 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 faltou pouca coisa se a gente não tivesse as malícia como diz aquele áudiozinho lá do instrução do profissional a gente tinha perdido aquela partida fácil fácil o cara jogou bem entendeu jogou com a malícia opa muito fogo no time tá muito fogo no time o que é isso mano e eu vou fazer o seguinte eu vou atacar porque eu não sei se ele é se ele é rede pode ser que seja então não vai adiantar o bufar muito bem que eu podia ter deixado mais quatro né pensando bem acho que eu acho que morre agora vai morrer dá só o corte específico aqui para economizar que a gente só tem cinco ataques daquele acho que eu bato primeiro acho e aí ó esse era o problema e ele tem vários aí entrou o mega blase quem agora eu podia dar o procurar o cara a gente viu que uma boa e o tio é super uma boa e o tio choice o cara louco tô foda-se se é o meu tio eu tanco brabo 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 ó pra vocês que tem problema de autoestima vocês tem que ter autoestima igual daquele maluco ali que enfrentou a gente agora é agora deu ruim galera eu ainda vou bater primeiro mas vai se bufar e aí ó ah não ele só tá filho da mãe o cara e se a gente pegasse um meu tio em e aí ó esse aqui dá para a gente fazer eu já tenho até o item o que vocês acham galera pega um meu tio faz um Y full dano nossa ia ficar brabo demais ó agora eu viajei legal gente comenta aí o que vocês acham gente lança um meu tio Y tem pouco no jogo mesmo nossa eu ia precisar daquela habilidade dele né cara se eu tivesse neuroforça hummm meu irmão ia ser só um uma esfera de energia no no Greninja ele é de base assim ó fácil e não era só ele não viu altos nossa agora 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 eu agora eu fiquei agora eu fiquei tentando me tinha um choice nu e o dano que não ia causar hein cara nem quis mais também depois que o meu tio passou o bambu e todo mundo véi não vamos dar uma olhada aqui que merece galera se a gente pega um meu tio desse agora eu sei ó é 151 não 151 é o 1000 é 150 aqui galera ó esse aqui ó vai ser assim né que eu não posso fazer ele shine olha isso mete um desse aqui ó choice só tinha que trocar aqui ó coloca neuroforce esquece só que tem que tá level 100 né isso é o que pega é mas já tem psífico aqui ó esfera de energia ali trovão cadê a bola sombria bola sombria brabo vamos voltar ou eu faço igual que eu tô usando aqui também né pode ser pode ser ó show maluca aqui galera mano fizinho aí o que é mais rápido já vem o porte específico e eu não sei quem que é o meu Meu head Snorlax, talvez Esse aqui eu tenho certeza que é Troquei ali, mano Hum Vou dar chute Ah, meu Deus do céu Que isso, mano Como que ela erra um chute Desse, cara? Você viu que ele se buffou, galera? Vocês falam que Greninja não se buffa aí, ó Esse aí tá de buff Putz, mano, entrou logo com o Nala aí, quebra nossas pernas Não tem nada pra ela, hein Tem um Snorlax, né? Fazer isso Leva quatro vezes o Snorlax dela, inclusive Olha, ela tá comendo Ela arrancou Eu arranquei pouco dela, sim Porque ela Tava com o Skull Down ativado Acho que nem ela sabia Pra que mata Matou Pô Se Mewtwo não ter Shadow Ball É sacanagem, viu E agora, hein Eu vou fazer assim Eu vou com ele só pra não deixar curar Raio de gelo Ou lança chama Raio de gelo Caraca, tá difícil aqui, viu Galera A gente praticamente vai perder o time inteiro Só pra matar a Lunala Só feira o moço agora Aí Matei Vou deixar ele pensar Que a Feira Almoça continua Mas eu tenho que entrar Com o Salgalho agora Sobrou mais nada Muito se for o Manaf A gente já sabe Que a gente não mata, né Pronto Entrou a Necrosma Outro Que é Buffer Vamos dar o Gol Solar aqui Ó Arranquei até bem, tá Poder da Terra Será que dá HQ? Dá Puxa Puxa Se dá O ruim que tem todo mundo, né Ah Vá Nossa, esse Mewtwo Não ter Shadow Ball Rebentou nós Eu nem reparei nisso aqui, ó Nossa Mas fez falta Aí, ó Se a gente tivesse Agora dá Bora É o mesmo cara? Não, né Não Super efetivo Também dou super efetivo Já que é assim Quase morreu Ele é o Speed Ele vai bater primeiro, né Vai Vou Red Rock aqui Proteção de Pedras E também colocou Nagatumba de Pedra Ele é Choice? Aparentemente sim Não, não era Choice, não Não era Choice Terremoto É um golpe solar Quase custou sua vida, né Maluco Já dá aquele Knock Off logo, né Ele vai dar negócio de novo, né O que que eu tenho aqui pra isso? Nada, né Ah, tem esse aqui Vamos tirar a Speed dele Ele é mais rapidinho Do que alguns meus Vamos dar retorno Nossa, ele ficou na Bad Que eu vi ali Agora a gente vem de Mewtwo E só finaliza Ah, nem precisou Ele tá menos um Eu acho que não é o suficiente Pra ele É, mas aí eu posso me bufar, né Vou dar uma audição Opa Dá uma pancada corporal aqui Hum Mewtwo Ai, de gelo No safado Foi de Base De novo Lunala, mano Aí, agora eu tenho bola sombria Tá, eu vou fazer assim A gente vem de Snorlax Dá o triturar Canhão de Luz Ih, essa aqui não tem habilidade, ó XI, ele é maluco Ele já entrou com um Que apanha mais ainda Véi, pelo que eu entendi Esse cara nem tem estratégia Tipo assim O plano dele é o seguinte Pega aquele bichinho ali E fica, tá ligado Vamos ver se eu consegui Pegar ele com o Mewtwo O que eu consigo aqui Hum, nasci ontem, tá Nasci ontem, tá Maluco Voltou, né Uai, o cara falou assim Ah, pode paralisar Porém É que eu entendi, né Olha lá Vou fechar o Scissor ainda Tá ajudando aqui, rancor Boa Boa Quero almoço aqui Ele aí Venossauro Ó É que deixa o Mew É, falou não Prefiro o meu Venossauro Do que outros Foi de base Leva o que? Um X? Ah, mentira Que eu lanço as chamas Ah, vai Ataque psíquico agora Se trocar Pra mim Prejuízo Olha Deu dois ataques Tá bom Isso é porque ele tem a def Imagina se ele tivesse Buffado a defesa Na verdade Eu acho que o plano dele Era buffar Ele só não fez Porque Ele pensou assim Se eu fizer Isso vai dar ruim Podia Vou dar chute salto mesmo A Lunala tá viva? Vixe, se tiver Vai dar ruim Esqueci Ah não É esse aí Pronto Pronto Vixe, Maria Tenha uma Raikasa, maluco Ó Por enquanto Eu sou mais rápido Agora o terremoto Vem, viu Agora o terremoto Vem Falei Conheço Vixe, ranquei muito, tá Ranquei muito mesmo Se eu ficar vivo Era pra me ficar Aqui, ó Um pouquinho Aí, ó Fiquei Tá bom, pô A gente conseguiu tirar uma Ai, casa É o que ganha jogo Em geral Valeu Ainda dá pra levar Alguma coisa Agora, dependendo Olha o Invertal aí Acabei de fazer Um vídeo dele Ganha Mas não faz milagre Né, galera Vocês estão de brinks Oh, Snorlax Vai Maldição Ele tá de pressura Ó Tão vendo aqui, galera Que ele tá de pressura Olha lá, ó Não, tá não Normal Deixa eu dar uma pancada aqui Acho que ele pensa Que eu sou Immunity Porque ele errou O ataque Ah, não Ele não pensa não Só demorou A escolher mesmo Arranquei bem, pô Será que ele tem Poleiro? Não Só usou asas Da ruína mesmo Tacar mais um aqui Vai morrer Vixe Agora o bagulho Fica louco, viu galera Vou dar pancada Se eu tancar, né Acho que não tanca não Olha, né Que eu tanquei Agora já era Ele ganhou speed Não, né Cara, eu acho que eu mato um perfurar Como é que eu tô Choice Aff, mano O único que eu não tinha nada Tá de brinques, né Foi esse aqui Não, aí Deu bem o ataque Que eu achei que ele ia usar mesmo Nossa Vale o plume Anda, trovão Eu acho que ela é red Mas eu quero tirar Deixar ela paralisada Antes de tirar o red dela Paralisada O Cícero Acho que Acho que ela não faz nada, né Vamos tentar Pode ser pôr pra dormir, né Não sei se ela tem Hum Agora que eu me lembrei Os hábitos dele Tem onda de calor, né Tem esse detalhe aí, galera Os hábitos Nem tava lembrando Pra falar a real pra vocês Ela deu crítico A impressão minha Ela deu crítico No negócio da lua Eu, hein Só um desmantelar aqui Outro crítico Que desgrana Que é essa, mano Acho que vai vir Uns hábitos Forte agora, viu A não ser que ele não tenha Onda de calor Mas tem, né Que ele usou ali No nosso red rock Serperior Interessante Essa dá pra brincar O que ele ia fazer Inclusive Red Sério isso Os hábitos Sério Vai, meu tio Mostra teu valor, maluco Oxi Pronto Pronto Coringa Acho que o time dele De fato Era a mega Raikaza Ó, vi um Arceus Ali, hein Galera MQ é interessante A gente ignora A habilidade dele Galera Não sei se vocês Estão ligados Vou até atacar Inclusive Nossa Ficou no red Cara Não dá perfurar Se ele entrar De Mimikill Pelo menos Eu tô buffado Genet 7 Vai ter ataque de fogo Caracas Cara A nossa cobertura Pra fogo Só tem o Snorlax Aí Ainda bem que O Snorlax Tá com uma boa Cobertura de fogo Maldição Mimikill A gente dança Das espadas Dá um triturar Já Vamos ver Tanto que arranca Do sobranante Arrancou tanto não Viu Fala real Pra vocês Dá pra matar Nossa Deu crítico Que porra vai essa Foi crítico Nossa Bola sombria Será que mata Retorno Ele vai dar o que Ele vai dar Shadow Tá Vamos fazer assim Do retorno Como que eu vou ficar Sem Stealth Lock Mano Eu não gosto De ficar Sem Stealth Lock Meu brincalhão E eu nem vi O Arceus Dele ainda Tem isso Tá Ah Pelo menos Eu consigo Setar Stealth Lock Não Ou não Será que ele é Choice Vamos assumir Que seja Cara A dúvida É o que Rebenta Nossa De vacilo Tem um Mimikill Nossa Agora Agora eu fui neném Galera Aí ó Nossa Que vacilo Galera Esqueci Por um breve Momento Que ele tinha Mimikill Tá ligado Tá Vamos Sword Dance Eu acho Acho que Com um Só Ele não Mata Não Com Eu mato Ele Nossa Mas tem um time inteiro Praticamente Praticamente Ó Essa gente Não tá Bem Não Tá Essa Gente Não tá Bem De jeito Nenhum Deve Ser Deve Ser Flame Pra ele Entrar Aqui Na nossa Frente Assim Aí ó Caracas Mano A gente Só tá Pegando Time De fogo Nessa Partida Só Porque Eu não Tô Pra Fogo Aí ó Outra Que Não Pode Brincadeira Viu Esse Aqui Também Não Ei Mas tá Difícil Viu Galera Uai Ele Ele é Normal Ele é Choice Arranquei Bem Bate Primeiro Ele Não É Choice Deu Pra Ver Ali Por que Ele usa Só Lança Chamas Né Será Que Tá Com Medo Da A gente Entrar Com Um Bichinho Lá E Fazer Alguma Coisa O Salgalho Ah De onde Saiu Essa Daí Véi Será Que O Dusk Tanca Ó Sou Curtivo Já Já Foi Um Dois Três Quatro Cinco Esse 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 O Último Que Ele pode Usar Galera Já Tem mais Um Ainda Aí Cinco Agora Foi Todos Galpe Solar Terremoto Né Achei Achei Que Achei que era Red A Um Eu Tanco Tenho Certeza Que Um Eu Tanco Meu Brother E Mais Seis Você Não Me Tanca Não É É É Meu Brother Embora Galera Essa Eu Achei Que A gente De Base Viu Essa Eu Achei Que A gente Não Ia Não Ia Pode Se Dizer Que Essa Foi O Foi Tensa Os Caras Também Tava Malicioso Ali Com A gente Viu Por Pouca Coisa A gente Não Perde Duas Partidas Lá Pouca Coisa A gente Não Perde Galera Eu Acho Que Esse Aqui Foi Foi Esse Cara Que A gente Perdeu Acho Que Não Não Lembro Ele É Um Que Tá De Venossauro Eu Não Lembro Quem Ganhou Da Gente Foi Um Da Lunala Eu Acho Que Esse Também Tem Lunala Mas Eu Não Tenho Certeza Se Foi Esse Cara Esse Deve Tá Aqui Porque Ele É Red É Golpe Crítico De De Deox Proteção O que Que Eu Fiz Pra matar Ele Mesmo Que Eu Nem Lembro Eu Vou Pô Essa Daqui Que Eu Dou Retorno Que Ele Vai Dar Stealth Rock Mesmo É Isso Aí Nossa Ele Bateu Primeiro Como Meu Deus Nossa Ele É Mais Rápido Que Caraca Eu Sei Que Que Eu Faço Não É De Snorlax Então Né Aqui Vai Dar Taut Merda Eu Dei Descanso Véi Que Vacilo Ah Pelo menos Tirou O Red Vou Pô Meu Red Rock De Novo O Trovão Tumba Da Tumba Eu Acho Que Ele Bate Primeiro Outra Cor Para Cor Vixe Ainda Perdeu As Defesas Cara Tá Tá Menos Um Ah Eu Vou Arriscar Vamos Ver Que Tanto Que Ranca Ó Não Matou Caracas Ok Mewtwo Mata Scissor Também Mata Soco Bala O Scissor Apesar Que Tava Bem Lento Né Qualquer Bichinho Mataria Ele Agora Muita A gente Perdeu A Feromoça Né Cara Que É Uma Das Que Ajuda Legal No Time Ah Aqui Ó Ele Vai Dar Lit Seed Da Desmantelar Aqui Também Deu Acho Que Vai Dar Lit Seed Deixa Eu Pô Mewtwo Aqui Para A 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 Em síntese A Aliar Um Poquinho Vixe Agora agora vai ser chato aqui viu galera E aí e hum eu não sei se mata né tirou o item aí não matou E aí eu acho que tá com ar e se eu não me engano ele é o ar é aí ó e não golpe solar aqui e vai ficar esperto que nunca humilde né aí ó caiu o que eu acho que ainda tem ele não tem Barry não e perdeu uma defesa tá com a HP na metade e tá no posso dar um sword dance aqui e aí ele amarelou esse aqui a gente já tirou a a rede dele é venossauro você também vai de base meu irmão tem corte ele não tem o item para curar então é isso eu não faço esse pokémon aqui sem dar um golpe solar aqui eu não faço esse pokémon sem aquele ataque ali de jeito nenhum esse ataque ali galera ignorabilidades a ela aí ó olha ela aí já era assim foi ele ganhou da gente eu não lembro quem ganhou da gente acho que não foi ele não foi uma que tinha foi uma que tinha uma é não sei se foi não não lembro galera quem foi o cara que ganhou da gente eu tô meio tô meio ruim de memórias era um time parecido com esse eu acho que esse cara é um que a gente enfrentou agora e há pouco mas não tenho certeza sobre sobre a gente ter enfrentado ele tá se a gente perdeu para ele que eu enfrentei eu tenho certeza eu só não sei se a gente perdeu agora tem que esperar né galera e aí a pausadinha vixe veio deu nem para mim ver o time eu tava da corte específico o que já arranca um tanto bom ele já fica ligeiro já põe o meu bichinho aqui no coffee chegou forte mas proteção de pedras vai então tá de boa vou lançar já um onda trovão que é super do meu interesse deixei esse venossauro paralisado vai trocar eu acho não trocou não cara eu não deixaria meu venossauro ser paralisado na última luta assim de jeito nenhum tá maluco tá maluco tirar um speed aqui e aí e aí e aí e aí e aí o meu tio o opa e aí ficou lento né meu tio Será que valeu a pena meu brother o e pensou duas vezes você deixa para lá vale a pena não e sabe a decisão meu tio sabe a decisão vamos vir com o nosso meu tio aqui agora e já dá logo aquele ataque psífico zão brabo e te kill e olha só que safado o cara e aí Cesar e sabia que havia um shadow ali quero só no cofre parece que ele é choice galera e parece né certeza não já era aí galera tanto que é perigoso usar um alakazam a gente conseguiu e só o desmantelar é ruim que eu não tenho mais nada né e na verdade eu tenho peraí fazer assim eu tenho bola sombria ainda e dá retorno e aí eu entro de scissor eu sou com bala e aí sei que tava medo ele fazer ó se curar agora a gente faz o que a gente vem de mil tio e vai de bola sombria eu acho que arranca muito e por se arrancou o cara eu tô quase querendo usar um mil tio viu galera só falar real para vocês o meu nem é o mega vocês reparou ele não é o Y ele é só um mil tiozinho básico não é o Y vou bola sombria aqui para gente tirar habilidade dele e já tiramos posso vir aqui de sol galho o meu sword dance eu vou só bater direto vou nem tentar bufar não é só dá limão poucas ideias o buffzinho básico o buffzinho básico eu sei o que que ele fez humm agora eu sei o que que ele fez é um chute de salto aqui nossa o que que ele tem ali que eu não tô lembrado galera a gente tem que tomar cuidado e para não deixar ele com um pokémon muito forte entendeu e vamos ver e ele não tem a vantagem e pera moça o primal growl do ai ó tô falando galera então então é isso tá explicado aí ó inicialmente ele vai bater primeiro eu vou fazer o seguinte eu vou tentar causar o máximo de dano nele enquanto a gente pode que depois a gente não vai conseguir mais não aí ó já aumentou a speed e aí e aí Aí. Mar doi, mano. É muito dano. Nossa. Ficou só um pouquinho. Caracas, mano. Feralmoça não passa. 9918. Ela tem bem menos que isso. Aí. É, galera. Deu não, viu? Não deu mesmo. O Snorlax também não vai. Eu demorei a perceber isso aí, galera. Demorei a perceber que ele tava com um Primal. É porque... É a que eu falei pra vocês. Quando eu fui tirar o Pause, eu acabei me confundindo e não vi aqui em cima, ó, quem tava. Aí fez com que eu deixasse o cara ficar com o Primogrado no final. Fui, ó. Isso aí a gente tem que ficar esperto, tá, galera? Durante essa partida isso ia acontecer outras vezes, né? Eu até alertei pra vocês. Eu falei, ó, tem que tomar cuidado pra não deixar ele com um bichinho só e levar o resto. Que foi o que ele fez. Ó. Lunala. Vou me buffar. Ixi, tem um Marshadow, né? Qual é a impressão minha? Vai arrancar muito. É Red. Eu acho que ele tem um Marshadow. Tenho quase certeza. Tem um Arceus, mano. Proteção. Uai. Primeira vez que eu vejo Arceus suporte. Vai que mata nenhum só? Acho que não. Matou, não. 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 Celestila. Celestila. Nossa, o cara tá com um time chatinho, viu, galera? É, pelo menos a gente paralisou ela, né? Menos mal. O Isnaldo é isso aqui. Vou pôr meu, meu Scissor. Pra ver se eu... Dou um Knock Off. Menos mal que soube. Vou voltar aqui Meu Red Rock Ó Vocês viram ali né galera Temos ataque de fogo Jogar a tumba nela Tóxico Mais tumba Deixa ela Que a gente entra com Mewtwo Agora eu pus ataque de fogo né Depois daquela partida Que a gente se deu mal todinho Tá bom, perdeu o speed Ó, se ele perdeu o speed A Feral Moça bate primeiro Vou pôr a Feral Moça Ele tem Marshadow, não tem? Tem Sabia Sabia mano Que ele tinha Marshadow Eu vi Na hora que eu vi aquilo ali Eu falei assim Mano, esse cara vai trollar a gente Com esse Marshadow E é normal tá Não é Mega não Normal Curtividade Prioridade Obviamente Ataca assinatura Só um foi de Base Menos mal hein Menos mal Lunala Bola Bola sombria Bola sombria mano Ela usou Raio Spectral Agora eu posso usar Não, mas eu já podia usar Maldição né Cara, eu vou atacar direto Vixe, ele é de ataque físico Aí da nossa Extreme Speed Bastante dano Ah, vá A gente não vai conseguir Ganhar essa partida Galera Já tô prevendo aqui Quando ele começar A explamar Extreme Speed Que a gente não consegue Segurar ele Ah, ficou paralisado Coisa boa É mais né Agora a gente Depende da sorte Olha só Mata logo mano Ah Nossa galera Meu Deus Isso vai entrar Para os livros Do mundos elementais Eu quero que faça Uma estátua No nome desse Snorlax Coloca assim Snorlax ou brabo Isso que eu fiz Um vídeo Um dia desse Vendo a possibilidade Do Snorlax Lutar contra o Marseillus Hein Tá aí a resposta De vocês Vou ver se eu Quebro a defesa Dela aqui Uh Meu Deus O quanto que Rancor É absurdo O quanto que Rancor É palhaçada Proteção Desmantelarzinho Opa No Ai Tô vivo Tô vivão Tô vivo Ela vai morrer na entrada Acho que eu sei O que ele vai fazer Eu acho Que ele vai usar Aquele ataque Que cura Tá ligado Não Ué Ué galera Eu jurava Que ele usar O último desejo Jurava Jurava Jurando Usou tela De luz Não Foi Será que tem Aquela Lunala Ainda Tem De novo Eu não tenho O item Dela lá Shadow Ball Preciso Vamos pôr O Snorlax Aqui Deu Explosão Lunar Arrancou Tanto Não Tá Vamos ver Se a gente Consegue Arrancar HP Dele Que a gente Bate duas Vezes Nele Agora Ele apanha Mais Deixa eu Só dar Uma curada Aqui Galera Se eu Ficar Vivo Fiquei Dei chance Do cara Se curar Pô Meu Mewtwo Aqui Será que Eu morro Numa explosão Morro Perdi a chance De dar um Shadow No cara Galera Nossa Por que ele só Tá esclamando Explosão Lunar Entendi Não Vou dar Uma audição Aqui Nossa Ard gelo Melhor Nossa Ainda mais Que eu tenho Trick Fat Tá bom Vou abusar Não Vou só Dar um Aqui Triturar E Dale Foi crítica Agora Arrancou mais Nossa Nossa Lancou Pra caramba Se for A Cressélia Ela já Morre Na entrada Aí Morreu Acabou Acabou É isso Galera Uma hora Cravado Pessoal O vídeo Vai ficar Por aqui Obrigado Por assistir Dê like Compartilha Não se inscreva No canal Comenta Embaixo O que vocês Achou Se Snorlax Fez o nome Dele Vejo Vocês No próximo Víde Tchau Dois Velocidades Extrema Já Fui